A fraude foi identificada pela Secretaria de Estado da Fazenda. 4 mil empresários maranhenses adquiriram máquinas terminais para pagamentos com cartões de crédito ou débito em nomes de pessoas físicas e não nos das empresas. Um prejuízo de quase 190 milhões de reais por ano para os cofres públicos. O entendimento da Secretaria da Fazenda é que elas fizeram essas operações exatamente para ocultar essas operações de venda e suprimir o imposto a pagar o ICMS. No entanto, a Secretaria da Fazenda está dando uma oportunidade para que essas pessoas venham a se regularizar. Basta que declarem o imposto, as operações que não foram declaradas anteriormente, que pagam o imposto com a multa e os juros efetivos sobre as multas moratórias. A conduta irregular, segundo a Secretaria, tem o objetivo de ocultar vendas e evitar o pagamento do imposto sobre circulação de mercadorias e serviços. Todas as pessoas e empresas envolvidas no esquema já foram identificadas. Elas serão intimadas para que paguem os valores devidos de forma espontânea. Caso contrário, são várias as consequências. Do ponto de vista administrativo, a Secretaria da Fazenda vai intimá-los para tanto. Se assim não fizerem, não atenderem, serão autuados. Uma autuação fiscal, uma autuação que é uma infração, que as multas aumentam muito, são de valores mais elevados, 100% do valor do imposto. Enquanto que a multa por mora pode ser menos que 20%. E depois, se essas pessoas ainda assim não pagarem o tributo devido, esses casos também poderão se tornar ações penais encaminhadas ao Ministério Público para verificar se houve crime, dolo na ação dessas pessoas. A próxima etapa da operação será realizada com pessoas físicas que adquiriram máquinas, fazem vendas de mercadorias no crédito ou no débito, mas não possuem empresas vinculadas em seus nomes.